Eu me te hago assim É bem feito pra mim Hoje eu choro quando eu te vejo a passar com ele por aqui Eu sei que eu errei Muito te magoei Meu desejo é voltar, mas eu vejo que miuda já não há way Hoje dói, 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 dói Quando eu te vejo a passar na rua com ele Hoje, dói, 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 dói Baby, eu não conheço o que eu meti Se o tempo voltasse atrás Eu cuidaria bem de ti Não te faria sofrer Não, 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 não Mas hoje eu percebi Percebi Que irte perdi Só posso dizer Bye, bye, bye Bye, bye Não vou chorar Bye, bye Não vou chorar Não, não, não Hoje, 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 hoje Bebe o começo que eu meti Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado, ado Ado, ado Ado, ado 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 E aí